Música 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 Não existe mais graça que essa bandeira A bandeira é o nosso coração Música 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 É com os tantos passados que doeu a nossa Com o lugar, com a Maria Rosa Hoje os tempos mudaram, só estão a saudade E as cruz é a bandeira, agora na cidade Eu sou a Maria princesa Vou contar-te um avalador Desvestiu no meu comum, que abra no beijo E o cabros, o cabros, o cabros, o cabros, o cabros E o barrio, o cachaça, o morrer Os venceros que eram bons, o cabros, o cabros, o cabros Os venceros que eram bons, o cabros, o cabros E o barrio, o cabros, o cabros, o cabros E a dona Xina, o braço, o rude, a gente ouve o um loucó Os jovens já ráspados, os jovens já ráspados Nada e nada do que use o paloçado do povo Ai, eu me digo que é essa Más que tempo a querer ser, que você vive, que diz Sou a santa do esto, não é o arroba por aí Já vai cantar o divórcio que eu deixo sempre aí Eu nasci pra fazer ver, cresci fazendo aventura Já trabalhei no pesado, fui fiel em perfeitura Quando for esse cantar, por um mundo de figura Deixei pra trás o passado, é como diz o ditado Nego, bom, não se mistura Nego, bom, não se mistura Deixei pra trás o passado, é como diz o ditado Nego, bom, não se mistura 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 Nego, bom, não se mistura